O que é a greve geral? Com visibilidade, pensando na greve geral por tempo indeterminado É necessário fortalecer o movimento de luta contra o golpe Pedir a anulação do impeachment, fazer a defesa do camarada Lula É imoral o que essa justiça brasileira faz Essa disputa entre os setores golpistas já está muito clara para a classe trabalhadora Não é mais possível que a gente esteja em casa esperando e acompanhando o noticiário da mídia golpista É necessário que a gente arregasse as mangas, tenha coragem de defender o que é nosso O que é nosso por direito, muito sangue, muito suor foi derramado Para que a gente possa ter uma CLT, para que a gente possa ter o direito de férias Para que a gente possa ter o direito à seguridade com aposentadoria Então o momento não é de temer e nem de desconfiança O momento é de ter coragem, de ir para a rua e fortalecer a luta contra o golpe